Arrume a sua mala A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me reservar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré É rato, mas é gostoso, ela tá me deixando louco Ela tem namorado, mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse, e sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado, mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse, e sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse, e sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Arrepio! Arrepio! E senta que sou o estúdio